DÁ UM COPO AÍ DOS GRANDES TRÊS DEDO DE PINGO O ANASTÁCIA DOIS DEDO DE FERNANDO CLIMB DE PROMCO AÍ Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Põe vinho do porto para adossar esse negócio. Uma colher. Viva. Você está louco? Eu não. É um caminhão. Chamado Anastasio. Foi roubado. Com toda a mobília. A mobília era minha, doutor. Caminhão roubado? Quem é o proprietário? Sou eu. Sou eu. Seus documentos. Está tudo aqui. Dá uma olhada aí. Vê se é esse. Se não for esse, é esse. E se não for esse outro, deve estar no meio desse aqui. Aqui atrás tem mais. Espera aí. Tira desse lado. Você não está fazendo nada, velho. Aí. Eu acho que é esse aqui, doutor. Não é esse aí? Espera aí. Esse é jogo de bicho. Acho que já está aí misturado. Não está no meio disso? Já está tudo aí. Quer procurar aí, doutor? Deve estar tudo aqui. Parem com isso. Está aqui. Aí. Esse aqui é o senhor? Perfeitamente. Quer ver? Sua carta é de motorista. Aqui ninguém mexe mais. Então dá licença. E... Daqui eu consigo. Chega! Também, doutor? Esse negócio está todo solto. É esse mesmo, abre para ver. Mas este aqui também é o senhor? Quer ver, doutor? Aí. Enche esses questionários em seis vias cada um. Quer dar a minha botina, doutor? Obrigado. Ali. Que fila é aquela, doutor? É a fila para entrar na fila, para encher os questionários. A minha mobília. A minha mobília. Deu a louca novela. A minha mobília. 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 Vá embora daqueles que eu fique louco. Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. O Anastácio. Dois dedos de fernete. Vão vermelho. Vão vermelho. Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Vão vermelho. Põe vinho do porto para adossar esse negócio. Uma colher. Cê tá louco? Eu não. Cê não é dono da mobília? É, meu amigo. Sim, senhor. Olá. Sofre junto. Dá um sanduíche aí, de salsicha. Ih, rapaz. O Guada pegou um cachorro guiando um caminhão ali perto do posto. Está dando uma bronca desgraçada. No Douro isso. O que é que cê viu? Cachorro guiando um caminhão. Tinha uma mobília dentro? Sim. Ah, o Guada pegou um cachorro guiando um caminhão ali perto do posto. Onde é que cê viu isso? Logo ali. Atrás do posto de gasolina. Vamos pra lá, rapaz. Anastácio! Anastácio! É, rapaz. Quem é você? Sou o presidente da república. Eu sou o Mussouro. Sai, sai, sai da frente. Minha mobília! Minha mobília! Anastácio, por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair, me avise pra onde você vai. Até na polícia nós fomos te procurar. Quem é o dono do caminhão? É aquele ali. O senhor é o dono do caminhão? Sou eu, Isidoro Colepículo. O que é que há? O senhor está preso. Vai até o trânsito. Preso por quê? O senhor entregou o carro pro cachorro dirigir. Cachorro não pode ser motorista profissional. E onde é que tá escrito isso? Eu quero ver a lei. Isso não tem que estar escrito. Se não tá escrito, não tem lei. Tô surto. Sim, não há lei, mas ele também não tem carta de habilitação. Nesse caso é melhor prender o cachorro. O senhor tá pensando que eu sou carrocinha? O senhor tá preso por desacato da autoridade. Vamos já pro distrito. Desculpe, seu tenente. Eu não queria ofender o senhor. É que nós temos pressa de ir pra Santos. Não foi o coronel que guiou o caminhão, seu capitão. E quem é que falou em coronel? Foi o senhor mesmo, seu major. O coronel é aquele ali. Isso é o maior do mundo. Quer ver? Vem cá, coronel. Sai pra lá, ó. Coronel, desça pra ele ver. Desça. Desça. Vem aqui. Vem aqui. Vamo. Vem. 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 Dá um viu pro Júlio. Vamo. Dá um viu pro Júlio. Vamo. Vamo. Tá vendo? Pega aí. Aí, brinca, pô. Brinca, pô. Tira esse bicho de cima de mim. Tira esse bicho de cima de mim. Tá certo. O senhor pode ir embora. Essa foi muito boa. Um, dois, três. Coronel, sobe pro terraço. Quer comprar essa garrafa? Vá. Vá embora antes que me arrependa. Olha aqui um apitinho pra o senhor ir assoprando de vez em quando. Muito obrigado. Logo, cabo. O quê? Cabo? É de manhã. Vou trabalhar. É de manhã vou trabalhar.